Oi pessoal, passando para convidar vocês para amanhã a partir das 14h no Sinduscom, aqui em João Pessoa, participarem da palestra CIPA na indústria da construção, assédio e outras disposições atuais na NR5. Na oportunidade será falado a respeito do que é a CIPA, a CIPA na construção civil, o assédio moral e o assédio sexual que a CIPA vai poder contribuir no que diz respeito a disseminação, a prevenção e muito mais. Tudo isso terá como facilitador José Hélio Lopes, ele que é educador aposentado da Fundacentro, estará aqui conosco dando essa contribuição. Então, você que é estudante da área de saúde e segurança do trabalho, você que é profissional da área de saúde e segurança do trabalho, você que é gestor de obra, não pode faltar. Então, participe, vai ser muito bom. Eu estarei lá. Eu espero por você.